Música Esta é a última turma do curso inicial para juízes de 2015. É promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. O objetivo é desenvolver as habilidades profissionais dos novos juízes que estão começando na carreira. Esses juízes estão aqui aprimorando, adquirindo conhecimento, aprendendo a fazer audiência, aprendendo a lidar com as causas de família, com as mães, com as mulheres, com os homens separados, com os réus nos processos criminais, com as partes no processo de origem patrimonial. Nós estamos aqui formando e aprimorando pessoas que possam exercer dignamente a magistratura. A participação nas aulas é obrigatória para todos os juízes assim que tomam posse. A defensora pública Suelen Borizon foi nomeada há quatro meses e diz que a troca de experiências é fundamental neste momento. Essas técnicas de autocomposição vêm agregar não só para um juiz sentenciante, que é aquele padrão comum do juiz que dá a sentença. Com essas técnicas a gente consegue evitar que um processo transcorra, evitando um desgaste das partes e o próprio desgaste do judiciário que está tão abarrotado de processos. O curso tem duração de cinco dias. Nesta edição participam 26 juízes do Mato Grosso e um do Acre. Para Fábio Petengil, o curso vai dar conhecimento e segurança para os novos juízes. É um olhar diferente ao juiz que está ingressando. Não é mais o juiz que ingressa, jogado numa comarca e começa a trabalhar. Há uma ideia de se dar uma preparação. Durante a semana serão abordados temas como mediação e conciliação, os juízes e as relações interpessoais, violência doméstica, vara da infância e juventude, papel do magistrado, políticas raciais, sociedade e o sistema carcerário. É extremamente importante o curso de formação inicial, sobretudo numa realidade hoje em que muitas vezes os colegas ingressam na magistratura, muito bem preparados teoricamente e necessitando um pouco do aprofundamento maior na parte prática do cotidiano, do dia a dia e em outros horizontes que ele vai encontrar no exercício da magistratura.